Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à TPC, da Diretoria de Ensino. Hoje, nossa TPC será sobre o ensino médio, o novo ensino médio e a contribuição de cada área. Então, nós vamos estar falando um pouquinho do ensino médio dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, hoje nós vamos ter uma equipe. Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à equipe do Núcleo Pedagógico. Quero agradecer, agradecer a todos os PCNPs que desempenharam o estudo do novo ensino médio, para estar aqui hoje trabalhando com vocês, tá bom? Passo a palavra para a Vanessa, que vai dar início, então, à nossa TPC. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Também começo agradecendo. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de estudo com vocês. Agradeço a dirigente Carla, a diretora do Núcleo Annalena. Agradeço a presença de todos vocês, professores, gestores, as equipes da Diretoria de Ensino, a Supervisão, a UNIT e ao Núcleo Pedagógico. Eu sou a Vanessa, professora de Física, PCNP de Física. Como a Ana nos já adiantou, hoje é a TPC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o ATPC, o novo ensino médio, a contribuição de cada área. A equipe está um pouquinho diferente no dia de hoje, porque nós formamos a equipe responsável por esse processo de implementação do novo ensino médio, que é composta pela Supervisora Solange, a diretora de Núcleo, Ana Helena, e nós, PCNPs, um de cada área. O Alessandro, da área de Ciências Humanas, a Ana Lúcia, de Educação Especial, a Daniele Linguagens, a Maísa Matemática e eu, na área de Ciências da Natureza. Você pode passar, por favor? Vamos lá, para o objetivo geral do nosso amanhã. Apresentar o currículo do novo ensino médio, suas especificidades por área e a sua arquitetura com foco nas ações de implementação. Pode passar, por favor? A pauta, conhecer o percurso histórico da elaboração do currículo paulista, o compromisso com a educação integral, a BNCC e a educação inclusiva, entendendo o código alfanumérico de cada área, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, dialogar sobre princípios, competências e habilidades previstas pelo currículo paulista, refletir sobre as ações visando a implementação do currículo em sala de aula, a arquitetura do novo ensino médio, analisar a estrutura do novo currículo paulista e a estrutura do estado de São Paulo, lá pensando nos itinerários formativos. Por favor? Vamos relembrar aí os combinados, né? Por favor, vamos manter câmeras e microfones desligados, a minha também está desligada, por questão de interferência na transmissão, utilizar o chat, tanto aqui no Teams, como quem estiver, né, participando lá pelo YouTube, para perguntas e comentários, a reunião, ela está sendo gravada, aguardar os momentos de interação para pedir a palavra, lembre-se de identificar-se, e a lista de presença será elaborada através da coleta de participantes durante a TPC. Lembrando que lá no finalzinho nós temos uma avaliação que deve ser realizada. Por favor? O novo ensino médio, pode passar. Pode passar de novo. Nós temos agora uma sensibilização, é uma frase, né, do Chico Soares, José Francisco Soares, ele é um professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas, e foi presidente do INEP. Atualmente ele compõe o Conselho Nacional de Educação do Brasil. Nós temos agora uma sensibilização. O ensino médio brasileiro é feito para poucos. Muitos não chegam ao ensino médio. Dos que chegam, muitos não ficam. Dos que ficam, muitos não aprendem. Dos que aprendem, muitos não veem sentido no que aprendem. No que aprenderam. Triste, né? É uma triste realidade. Mas vamos pensar que nós estamos vivendo e contribuindo no processo de mudança desse ensino médio. Para que o jovem seja o protagonista no próprio processo de transformação da escola. Pode passar, por favor. Nós temos aí, vamos falar um pouquinho desse percurso histórico do currículo paulista. Para que e por que toda essa mudança, né? Ela veio a partir de pesquisas, principalmente de resultados, nessa etapa do ensino médio. E quais resultados? Muita evasão, muita retenção. Então, com isso tudo, a gente perdia muitos jovens nesse percurso que não completavam essa etapa tão importante para os estudos, né? Na vida escolar. E nós sabemos o quanto prejudica os jovens lá na vida futura. Pode passar, por favor. Nós temos aí os resultados do ensino médio. Grande parte desse indicador advém das altas taxas de abandono e de evasão escolar. Isso se traduz em um resultado para a sociedade, que é muito preocupante. Vejamos aí o gráfico. Em laranja, nós temos o índice, os índices alcançados. Em azul, a meta projetada. Então, desde 2011, São Paulo não melhora os resultados no ensino médio. E 22% dos jovens não concluem. Pode passar, por favor. Nossos estudantes sonham com uma escola que faça mais sentido. Bom, pensando nesses resultados, né? Nós constatamos que o caminho, o percurso do ensino médio, ele é interrompido. Então, toda essa mudança é para que a escola seja mais atrativa para os nossos jovens. Que a escola se aproxime das características dessa juventude do século XXI. Eles nasceram no século XXI. Com isso, proporcionando, essa mudança proporciona um currículo mais flexível. Onde eles possam participar, onde tenham autonomia nesse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Então, além da vontade dos alunos de mudança, dos professores, da necessidade do sistema, a gente também entende que o que temos de mais recente em pesquisas de neurociências fortalece a lógica de que o cérebro do jovem, do adolescente, ele aprende melhor com aulas interativas. Com equilíbrio entre a tolerância e a exigência. Com a possibilidade do jovem escolher que ele vai aprender e que também desafia esse jovem a se autoconhecer. que ele consiga se enxergar naquilo que está sendo estudado e pensar sobre si na hora de estudar. Isso está refletido lá na BNCC e, consequentemente, no nosso currículo. Pode passar. Tem aí, né? Seguimos com o resumo da legislação do ensino médio. Então, um histórico de construção normativa que vem lá de 88. A educação é instituída como direito social no Brasil logo nos primeiros artigos da Constituição Federal de 1988. A educação básica, mais particularmente, é entendida como um direito público. Como objetivo, o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania aí no artigo 205. E no artigo 206, para que haja igualdade de acesso e permanência. Em 96, nos termos da lei de diretrizes e bases, a finalidade específica agora para o ensino médio. O artigo 35, o desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social. Então, a gente enxerga aí o desenvolvimento integral. E no artigo 9, competências e diretrizes. Então, estabelecer as competências e diretrizes que vão nortear os currículos. Ou seja, tem a legislação, a base nacional comum e, portanto, ela nos norteia no currículo paulista. Pode passar, por favor. Em 2008, São Paulo, homologa o currículo que está em vigor. Vamos pensar, aí está escrito, né, em vigor. Mas vamos pensar lá para os alunos do segundo, da segunda e terceira séries do ensino médio. E até pouco tempo para todos. Com a compreensão sobre as habilidades e conceitos de educação integral. E 2014, o Plano Nacional de Educação, que trata da universalização progressiva do atendimento escolar. Com abordagens interdisciplinares e currículos flexíveis. Pode passar. 2017, o artigo 36, o currículo do ensino médio será composto pela base nacional comum curricular e por itinerários formativos. E 2018, os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica e itinerário formativo inissociávelmente. Quer dizer, garantindo as aprendizagens essenciais comuns a todos os estudantes e também o desenvolvimento das competências e habilidades que são específicas de cada itinerário formativo. Pode passar, por favor. Aqui no Estado de São Paulo, para concretizar essa política aí nos dois últimos anos, 2019, a formação para os componentes do Inova, homologação do currículo dos anos iniciais de ensino fundamental, escutas a redes, que foram realizados aí mais de 1.600 seminários, com a participação de 140 mil estudantes, né, 18 mil professores. Em 2020, o início dos novos componentes, né, componentes do Inova, a consulta pública e a implementação do currículo dos anos iniciais de ensino fundamental. E de 2021 a 23, a partir, então, deste ano, começamos a implementação progressiva do currículo paulista do ensino médio. Ela será a melhor abordada, mais aprofundada, a partir, então, agora, dos próximos slides. Eu paro por aqui a minha fala, agradeço a todos e passo a palavra para a PCNP, Daniele. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, Dani. Estamos. Então, vamos lá. Eu sou a Dani, PCNP de Língua Portuguesa, compondo aqui a equipe focal de implementação do novo currículo do ensino médio, na área, na minha área de linguagem, né? Nós fazemos parte aí da equipe focal. Então, dando continuidade à fala da Vanessa, o novo currículo do ensino médio, como a Vanessa falou, ele será implementado de forma gradual. A data base é o ano de 2021, é o ano que nós estamos. No ano de 2021, o currículo será implementado para todos os estudantes que estão na primeira série do ensino médio. Portanto, esse ano de 2021, o currículo, ele é só implementado para os estudantes da primeira série. Por isso que os estudantes da primeira série usarão o material novo, que já está em consonância com o novo currículo do ensino médio, que é o material currículo em ação. As demais séries, esse ano, né? Que estão cursando a segunda e a terceira série ainda este ano, utilizarão o material do São Paulo Faz Escola, que ainda aborda o currículo antigo, tá? O ano que vem, 2022, nós teremos o currículo novo do ensino médio para turmas da primeira série e da segunda série. E 2023, nós teremos o novo ensino médio para as três turmas, primeira, segunda e terceira série. Então, por isso que nós falamos que o currículo do novo ensino médio, ele será implementado de forma gradual. Nas escolas da rede, as atividades desenvolvidas com o estudante, dentro e fora do espaço escolar, devem convergir em todas as etapas da educação básica para que todos possam desenvolver as dez competências gerais explicitadas na BNCC e reiteradas no currículo paulista. As dez competências gerais da base nacional, elas estão novamente reiteradas no currículo. Essas dez competências, elas têm como objetivo primordial a educação integral. O que é essa educação integral? Essas dez competências, como nós já vimos, elas afirmam o compromisso com o desenvolvimento do estudante em todas as dimensões. Social, intelectual, física, cultural, socioemocional, elencando competências e habilidades essenciais para que esse indivíduo, para que esse estudante possa atuar na sociedade contemporânea e nos seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, quando eu digo educação integral, eu digo educação integral que favoreça esse desenvolvimento global, social, cultural, emocional, físico e intelectual por meio de habilidades e competências essenciais da formação geral básica, que vão propiciar o protagonismo, a autonomia, a construção do projeto de vida, como a gente vê nesse slide aqui, e tudo isso junto vai favorecer o desenvolvimento integral do estudante. O estudante, ele tem que passar a ver sentido naquilo que ele aprende. Essa formação integral, ela tem como objetivo maior escolhas na vida, de maneira autônoma, tendo como ponto de partida o projeto de vida, como fala aqui nesse slide. Então, aí, né, esse slide é um resumo de tudo, vocês veem que tem três engrenagens, essas três engrenagens, elas mostram, né, um resumo da filosofia maior do currículo do novo ensino médio, a engrenagem maior é a engrenagem que move o novo currículo do ensino médio, é a educação integral, através da construção intencional de processos educativos. Essa palavra tem que ficar na nossa mente, na nossa boca, nos nossos planos, nas nossas aulas, né? É a construção intencional, né? Todos nós, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto formadores, nós temos que ter intenção nos processos educativos, né? Então, é uma educação integral, para que essa engrenagem da educação integral, ela se movimente juntamente com as outras duas engrenagens, eu parto do projeto de vida através das escolhas dos alunos com autonomia. E vocês vão ver mais adiante que esse projeto de vida é a mola propulsora aí dos aprofundamentos curriculares quando a gente vai falar de itinerário formativo. Então, tudo parte do projeto de vida. Então, o projeto de vida move as escolhas dos alunos com autonomia, né? Tudo isso visando o protagonismo. E como que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos atingir o protagonismo? Através das metodologias ativas, né? Então, o protagonismo do aluno é favorecido pelo projeto de vida e tudo isso desencadeia numa educação integral, né? Uma educação integral que propicie o protagonismo, a autonomia, um jovem autônomo, solidário, competente, né? Tudo isso faz parte dessa formação integral, né? O desenvolvimento intencional desses aspectos. E como diz a Guiomar Namo de Mello, a educação integral do aluno, ela avisa os três pontos no aluno. Cabeça, coração e mão. Cabeça, quando eu falo dos aspectos cognitivos, né? Coração, aspectos socioemocionais. E a mão é o saber fazer. É o aluno enxergar a aplicabilidade naquilo que ele está aprendendo. saber que aquilo que ele está aprendendo tem um sentido na vida dele. Então, é o eixo principal do nosso currículo do ensino médio. Então, eu paro a minha fala por aqui, agradeço muito vocês e passo a palavra agora para a PCNP Ana Lúcia, que vai falar sobre a educação inclusiva. Aninha? Bom dia a todos que estão me ouvindo. Sim, Aninha. E sim, tudo certo. Obrigada. Novamente, bom dia a todos. Sou Ana Lúcia, sou PEB1 e hoje, no momento, estou como PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Jaú. Obrigada pela presença de todos. Vamos lá, falar um pouquinho da BNCC e da Educação Inclusiva. Se nós partirmos do princípio que um dos compromissos da BNCC e do Currículo Paulista é a educação integral do aluno, ela também não poderia deixar de ser uma educação inclusiva. Mas, então, o que é uma educação inclusiva? Ana? É Dani, por favor. A educação inclusiva, ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea, que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades éticas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Então, nesse momento, eu não poderia deixar de citar a educação especial, porque, muitas vezes, ela se confunde com a educação inclusiva. Eu quero dizer a todos que a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, realizando um trabalho de atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. Como também são modalidades de ensino, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, fazendo parte do EJA, que são os centros estaduais de educação de jovens e adultos, a educação prisional, que nós temos aqui no CR, o Centro de Ressocialização de Jaú, dentre outros, educação profissional, educação indígena. Então, o que nós temos que ter muito claro é que a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Próximo, por favor. E os princípios dessa nossa educação inclusiva? Os princípios são toda pessoa tem direito de acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de aprendizagem de cada um é singular, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, a educação inclusiva diz respeito a todos. Por favor. E as premissas desse nosso sistema educacional inclusivo, quais são elas? Qual o enfoque, né? O enfoque, é claro, é no direito humano. Implementando esse sistema educacional inclusivo, nós vamos gerar mais qualidade no ensino. Essa busca pela equidade, reconhecendo que todos precisam de atenção, é o conceito que embasa esse movimento e tem o compromisso de estabelecer práticas pedagógicas que beneficiem a todos no mesmo espaço de convivência. garantindo assim a acessibilidade ao currículo por meio de novas estratégias, de materiais, de recursos, de serviços que possam possibilitar a participação de todos os estudantes em todas as atividades. por favor. E esse currículo, né? O currículo, a BNCC e a educação inclusiva. É claro que o currículo, ele é determinante na garantia do direito de todos à educação. Ou seja, estamos totalmente integrados à educação inclusiva. Um currículo que não considera o contexto do aluno e da comunidade com certeza vai gerar exclusão. Então, um currículo flexível que faça convergência entre BNCC e a realidade do estudante, sempre levando em conta suas características sociais, culturais, seus interesses e trabalhando assim em todas as áreas do conhecimento, partindo daquilo que o aluno sabe ou do que ele gostaria de saber. por favor. A BNCC, claro, ela veio para esplandir essa inclusão no ambiente escolar, pois o seu desenvolvimento é focado nas habilidades e nas competências do aluno, garantindo assim uma aprendizagem comum a todos. Por favor. como, como que essa BNCC e esse novo currículo se tratam, né, dentro dessa educação inclusiva? O currículo paulista, através, né, da perspectiva, desculpa aqui, por favor, através da perspectiva, ele trata a educação inclusiva, como já sabemos, através das competências gerais, que são a base da BNCC. Elas devem ser trabalhadas de forma transversal em todas as áreas do conhecimento. Muitas delas abordam o acolhimento e a valorização da diversidade. Aqui nós vamos citar três das competências gerais em que são muito claras nesse sentido. Na competência seis, valorizar a diversidade e vivências culturais. Na oito, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. Na nove, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Percebam que nessas competências gerais, o acolhimento e a valorização da diversidade, elas são trabalhadas de uma forma muito clara. Por favor. E seguindo, né, essa perspectiva, através dessa perspectiva do currículo paulista alinhado à BMCC, adotando as práticas pedagógicas que sempre levam em consideração o acolhimento das pessoas e suas singularidades e diversidades, combatendo a discriminação e preconceito e sempre respeitando as diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas e culturais de cada um dos nossos estudantes. Por favor. aqui nós trazemos apenas alguns recortes do currículo, onde fica, a gente pode ver de uma forma mais clara, né, essa educação inclusiva, esses temas que nós citamos aqui. Então, falando ali na parte do conhecimento das linguagens, a competência que a gente destaca, não vou ler na íntegra, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia. Percebo como é de forma bem clara que nessa a competência ela é destacada. E como, né, nessa habilidade trabalhada, com vistas ao interesse comum pautados em princípios de equidade, assentados na democracia, e nos direitos humanos. Os componentes abordados aí, arte, educação física, linguagem, língua portuguesa e língua inglesa. Por favor. Aqui, na área do conhecimento da matemática e suas tecnologias, a gente pode destacar aqui a participação dos desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais. A habilidade, né, aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações, sempre na tomada de decisões. qual esse componente matemática? Por favor. Neste aqui, nós podemos falar das ciências da natureza e suas tecnologias, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, utilizar, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. A gente percebe bem muito claro tudo isso que a gente está falando, né, todo esse trabalho da diversidade, do acolhimento. também aqui a gente pode destacar na parte das habilidades, esse trabalho divulgando ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar nos componentes de biologia, que é muito trabalhado isso no ensino médio, a gravidez, adolescência, obesidade, a desnutrição, o álcool e drogas e também o trabalho realizado na química. Obrigada. O próximo. A área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas e na competência identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando os princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Então, na parte da habilidade que a gente pode destacar é realmente valorizar a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo e a convivência democrática e solidária. Os componentes que são envolvidos são filosofia, geografia, história, história e... história e... desculpa, aqui não está aparecendo para mim. História... Sociologia, Aninha. Sociologia, desculpa, aqui não está aparecendo. Obrigada, Dani, próximo. E a BNCC, nesse nosso novo currículo, essa nossa educação inclusiva, ela é muito importante e a gente não pode deixar de frisar que mesmo as competências e as habilidades da BNCC que não citam diretamente o tema da diversidade, elas devem ser trabalhadas nos componentes curriculares, sempre promovendo diálogo, valorização, acolhimento e o respeito. Como já foi muito dito aqui, o acesso ao currículo, ele é universal e as competências e habilidades devem ser trabalhadas considerando os tipos de aprendizagem e a inclusão de todos os alunos. Agora aqui, por favor, é uma fala que eu gostaria de deixar a todos. Eu, enquanto educadora, eu acredito muito que a BNCC é um grande avanço para a educação brasileira. Ela vai criar oportunidades para essa tão sonhada educação inclusiva que a BNCC, ela considera o olhar do aluno, as suas necessidades, os seus interesses e potencialidades. ela promove a equidade reconhecendo o direito de todos à educação e que todos precisam de educação e de atenção. Sendo assim, a BNCC entende que as práticas pedagógicas precisam ser diferenciadas, possibilitando a inclusão de todos. e sempre eu gosto de destacar, eu enquanto PCNP de educação especial, que quando nós temos um aluno na nossa sala, na nossa escola, a gente nunca deve falar assim, eu tenho um aluno de inclusão, porque todos os alunos fazem parte da educação inclusiva. Quando eu tenho um aluno com deficiência, eu devo falar, eu tenho um aluno com deficiência, certo? E que a educação especial, ela não é sinônimo de educação inclusiva. A educação especial faz parte da educação inclusiva. Então, aqui para finalizar, apenas um momento para que vocês possam pensar, não são perguntas, apenas realmente para que vocês parem um pouquinho para pensar. A única maneira de a escola ser transformada é por meio da inclusão. Nós queremos e precisamos de uma escola diferente, nossos alunos também precisam, a sociedade precisa. Vejam que a escola não se transforma, mas ela é transformada. E quem pode fazer isso? Quem fará isso? Então, muito obrigada pela atenção. Eu passo a palavra agora para o PCNP Alessandro. Bom dia a todos que nos ouvem pelo YouTube, todos os professores de ciências humanas, dando continuidade aqui ao nosso estudo do dia de hoje e orientação. Eu gostaria de destacar a vocês que nós vamos trabalhar a parte de ciências humanas, destacando alguns pontos do currículo, no sentido da organização por área do conhecimento, que desde que foram introduzidas as DCN de 1998, as áreas do conhecimento, então, elas têm por finalidade integrar dois ou mais componentes do currículo para que haja uma melhor compreensão da complexa realidade, né, que é. E essa organização, ela não exclui as disciplinas. Ela implica no fortalecimento das relações entre elas e da sua contextualização para a apreensão e intervenção na realidade. Requer um trabalho conjugado, cooperativo de todos os professores no planejamento, né, e na execução aí dos nossos planos de ensino. pode passar. Então, aí nós temos as áreas do conhecimento, né, os ícones que simbolizam as áreas do conhecimento, as linguagens e as suas tecnologias, que é formado pelos componentes de arte, educação física, língua estrangeira e língua portuguesa. A matemática, né, as ciências humanas e sociais aplicadas com os seus componentes, a filosofia, a geografia, a história e a sociologia, e as ciências da natureza e suas tecnologias formadas pelos componentes de biologia, física e química. interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. O currículo por área de conhecimento, ele deve ser organizado e planejado dentro das áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. os estudos e as práticas devem ser tratados de forma também contextualizada e interdisciplinar. Eles podem ser desenvolvidos por projetos, oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias de ensino aprendizagem que rompam com o trabalho isolado em disciplina. vamos prosseguir. Aqui nós temos o código alfanumérico, para vocês entenderem, será falado esse código alfanumérico várias vezes, certo? Depois nós vamos ver aqui especificamente dentro da área de ciências humanas, mas esse código ele, assim, é para que a gente entenda o processo aí do desenvolvimento de cada habilidade que está ligada à competência e aos ofensos que a área irá desenvolver. Mais à frente, eu irei falar sobre isso. Podemos prosseguir, Dani? Então, aqui, pessoal, nós vamos tratar de pontos teóricos, mas pontos que é de extrema importância que a gente se aproprie para entender toda a dinâmica de funcionamento do novo currículo do ensino médio, em especial como que funciona a parte de ciências humanas e sociais aplicadas e a relação entre os componentes da geografia, história, filosofia e sociologia. Então, é importante que a gente se aproprie com o estudo para entender essa dinâmica. Hoje, eu trago aqui alguns pontos de destaque certos desse currículo que merecem atenção para que a gente possa enriquecer cada vez mais as nossas práticas, os nossos planos de ensino, as nossas ações interdisciplinares e que o aluno possa sentir e entender essa relação que ocorre dentro do nosso currículo, da área de ciências humanas e sociais aplicadas, acredito também que nas demais áreas. Podemos prosseguir? Então, nós devemos, nós temos pontos de consideração do currículo paulista, né, que devem ser levados em conta. Esse primeiro ponto, ele dedica aos estudos e à pesquisa a dinâmica humana no tempo e no espaço, né, produção de valores na vida e na cultura. É, onde ele destaca que as competências curriculares, elas devem ser articuladas, mas sem perder a esteticidade, né, e a base está lá no artigo 35 da LDB, conforme os parágrafos aí, terceiro e quarto. É o primeiro ponto de consideração. Podemos passar? o segundo ponto, ele trata da reflexão, do debate. Esses devem ser utilizados para despertar o pensamento crítico dos nossos alunos, né, a produção de respostas, de saberes criativos para conciliar as questões como produzir e consumir e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, os desafios éticos que devemos enfrentar diante da dinâmica da produção tecnológica, por que que algumas pessoas, elas são mais vulneráveis socialmente que as outras, então esse ponto, ele traz uma reflexão acerca de respostas, né, que devemos estruturar para essas questões e outras questões, né, que devem fazer parte da contextualização, integração e articulação dos saberes e conhecimentos que é das ciências humanas e sociais aplicadas. Podemos prosseguir? Esse terceiro ponto, além de orientar o uso ético das tecnologias para uma interação consciente, proveitosa e sustentável, ele considera que as inovações tecnológicas, elas não devem ser pensadas para excluir ou marginalizar as práticas tradicionais, né, então a partir do momento que nós fazemos o uso da tecnologia dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas, nós devemos integrar essas práticas tradicionais, né, de que forma? Ressignificando ela nos meios digitais, certo? Então nós não devemos excluir, mas se interessa a atitude de ressignificação. podemos prosseguir? Então aí, mais uma vez, é o nosso percurso pedagógico, né, o percurso pedagógico, eu acredito que deve ser comum para todas as áreas, mas é bom lembrar sempre a referência, né, do desenvolvimento de competências, habilidades, os objetos de conhecimento e a área do conhecimento. Esse é o percurso pedagógico, né, que deve, assim, sempre ficar na nossa mente quando formos ali estruturar, elaborar um planejamento, um plano de ensino, um plano de aula. Então devemos esquecer desses pontos, né, a nossa referência aí, a nossa base conforme vocês estão vendo em forma de um percurso. Podemos prosseguir? Aqui, os nossos organizadores curriculares, né, é como eles estão estruturados lá no currículo, né, de ciências humanas e sucessos afetados. Vocês podem perceber que parte das competências, das habilidades, a categoria, aí os objetos de conhecimento, aonde os componentes vão se apropriar, né, cada um aí do seu objeto. E é importante, né, eu disse do código alfanumérico, já falei também, nós já conversamos sobre o código alfanumérico na orientação passada, não me lembro, mas eu acho importante a gente destacar a todo momento o significado, né, pessoal. A gente percebe que dentro desse organizador aí, na coluna da habilidade, nós temos aí o código EM13CHS201. Então, nunca nós, sempre nós temos que ter em mente que, como que a gente faz a leitura desse código, né, EM é a etapa do ensino médio, o parzinho de número lá, do 1 ao 3, ele indica que a habilidade, ela pode ser apropriada em qualquer série do ensino médio, né, do primeiro até o terceiro. O CHS, o trio de letras, ele nomeia a área do conhecimento, né, no nosso caso, a área de ciências humanas e sociais aplicadas. E o último trio de números, né, devemos prestar bastante atenção porque ele, uma coisa está relacionada à outra. O 2, ele indica a competência da área que a habilidade faz relação. Pode ver. O 2 está relacionado à competência e número 2 que está descrita nesse organizador. E o 0,1 é a habilidade, que está sendo aí desenvolvida. Dentro da área das ciências humanas, conforme vocês vão observar, e eu também vou destacar mais à frente, nós temos seis competências, né, e as habilidades, elas vão contemplar as seis competências. podem passar, Dani, por favor. Esse organizador só foi para ilustrar melhor essa questão do código, né, vocês podem perceber lá que, na coluna da habilidade, que é o ensino médio do Walker terceiro, ciências humanas sociais aplicada, 603. Essa habilidade, ela corresponde à competência de número 6. Essa habilidade número 3, ela corresponde à competência de número 6. Então, é muito importante que a gente tenha esses detalhes imensos, né, porque isso vai fazer a gente, vai ajudar a gente quando nós estivermos tratando nos nossos planos de aula e de ensino do desenvolvimento dessas habilidades, das habilidades que se encontram em defasagem, né, porque aqui a gente, nesse novo currículo, a gente pode se apropriar em todas as séries aí das habilidades, né, e é dessa forma que nós devemos entender a relação das habilidades com as seis competências, que eu posso falar competências específicas do nosso currículo aí de ciências humanas e sociais aplicadas. podemos passar. Nós vamos conhecer um pouco das seis competências, né, que compõem aí a área de ciências humanas e sociais aplicadas, elas estão presentes nos organizadores do currículo, né, todas elas, de todo conjunto de habilidade, né, ao longo dos bimestres, eles vão corresponder a essas competências, de acordo com a leitura que nós tivemos lá do código, já dá para perceber isso. A competência número um, ela analisa os processos políticos, econômicos e sociais no âmbito nacional e mundial, né, a partir dos procedimentos que levam à compreensão, à postura crítica sobre os diferentes pontos de vista, que somam por base as fontes de natureza científica, certo? Aí, se vocês acompanharem, a competência que estão acompanhando, né, número dois, ela trata da formação dos territórios das fronteiras, ela considera diferentes tipos de espaço, as relações de poder que determinam a territorialidade, e o papel geopolítico dos estados e nações. Aqui, na competência número três, vocês podem ver no finalzinho nacional, está faltando uma palavrinha, certo? É nacional e global, que parte da realidade local, né, para a realidade global. Então, essa competência número três, ela não só analisa, mas também avalia os grupos, os povos, né, as sociedades, os impactos econômicos, socioambientais, ela propõe alternativas de respeito à ética socioambiental, que vai aí do local, passando pelo regional, nacional, até chegar no global. Podemos passar? A competência número quatro, ela analisa as relações de produção, né, de capital, de trabalho, ela propõe aí transformações na sociedade, né? E a competência número cinco aborda o respeito aos direitos humanos, de que forma? A partir das práticas de combate, né, às injustiças, ao preconceito, ela valoriza bastante, como vocês podem observar, os princípios éticos, éticos, democráticos e solidários. Essa competência número cinco. E a competência número seis valoriza a participação no debate público, né, mas de forma crítica e com respeito às diferentes posições. isso é muito importante, né, a gente conseguir formar essa consciência nos nossos alunos, né, a participação no debate de forma crítica, respeitando as posições, tendo a consideração sobre a liberdade, a autonomia, o projeto de vida aí de cada um deles. Então, nós temos que ter um olhar aí para essas competências. E por último, pessoal, nós temos aqui os componentes que formam a área de ciências humanas, eu também vou fazer uma rápida apresentação aí de cada componente e volto a dizer que vocês retornam lá na íntegra o estudo do nosso currículo, o novo currículo do ensino médio, né, nós temos muito conhecimento naquele currículo de São Paulo faz escola do segundo e do terceiro ano. a partir do momento que a gente desenvolve um estudo sobre o novo currículo do ensino médio, a gente vai perceber que são duas coisas extremamente diferentes, né, a dinâmica de funcionamento do currículo de São Paulo faz escola em relação ao currículo paulista do novo ensino médio, né, a gente percebe uma maior integração, né, é que dá assim também maiores condições de montarmos estratégias para os nossos planos de ensino e para os nossos planos de aula. Então, se tratando de componente, aqui um rápido comentário, a gente sabe que as ciências humanas e as especiais aplicadas, mais ou menos falando, é formada pelo componente de filosofia, sociologia, geografia e história, né, sociologia, filosofia, os nossos alunos vivenciam aí a partir do primeiro ano do ensino médio, né, a história e a geografia, aí eles começam a vivenciar mais cedo, né, embora também haja muita ação de sociologia e filosofia integrada dentro dos currículos de história e geografia lá no ensino fundamental, para a gente perceber, né, mas aí o aluno, ele tem o seu primeiro contato com a filosofia e a sociologia a partir do primeiro ano do ensino momento. Então, a filosofia, ela, né, a gente entende que ela considera os textos dela que são filosóficos, né, para explicar questões contemporâneas, que essas questões, elas são sempre abordadas com foco nos aspectos éticos, políticos, etéticos e elas são diretamente relacionadas aí ao conhecimento humano. Pode passar. A geografia, ela se volta para compreender as mudanças, né, que ocorrem no espaço geográfico, ela reconhece, né, ela, assim, se autoafirma, que o seu papel é de transformar as dimensões geopolíticas, econômicas e socioambientais. e a sociologia, ela é desenvolvida, né, com perspectiva no estranhamento e na desnaturalização das situações, né, a partir dos fatos aí sociais, ela sempre vai desenvolver os estudos e vai tomar como referência o senso comum e levar o aluno, né, formar no aluno uma consciência mais crítica, né, para que ele possa entender uma abordagem mais crítica. Aí a sociologia, então, um foco dela. E a história, né, a história dentre os seus objetivos, pode passar, por favor. Por último, nós temos o componente da história, né, que entre os seus muitos objetivos, ela desenvolve os seus estudos com foco no pertencimento dos estudantes, né, ensina que eles devem valorizar as suas identidades, eles devem ser capazes de observar e estabelecer relações entre o presente e o passado nos diferentes espaços e também construir, isso é importante, elaborar e construir as respostas dos seus próprios questionamentos. Certo, pessoal? Então, aqui são os pontos principais, né, do nosso novo currículo paulista aí do ensino médio, que devemos considerar, né, para que a gente possa, mais uma vez, viver, fazer um bom trabalho aí nas nossas escolas, com os nossos alunos, ainda mais agora que nós vamos começar a trabalhar a parte aprofundada aí dos itinerários formativos, nós precisamos entender cada vez melhor a dinâmica de funcionamento. Eu agradeço, viu, a atenção de todos, a escuta de todos, e agora eu vou passar a palavra para a Maísa. Maísa, passo a palavra para você, viu? Oi, bom dia, Leta, tudo bem, meu som? Tudo ótimo, pode continuar, por favor. Obrigada, bom dia, pessoal, eu sou a Maísa, PCNP de matemática, e vou dar continuidade à nossa TPC de hoje. Então, eu vou entrar falando um pouquinho a respeito da arquitetura, né, do novo ensino médio. Pode passar. Isso. Bem, então nós temos aí, né, a organização curricular, a estrutura, né, do currículo paulista da etapa do ensino médio para o estado de São Paulo. Então, ela tem aí um total de 3.150 horas, né, perpassando aí pelos três anos do ensino médio, e essa organização, ela é composta por duas partes, tá? A primeira parte, que é a formação geral básica, tá? Que é a parte comum a todos os estudantes. Ela tem 1.800 horas, tá? Que vão ser perpassados aí ao longo dos três anos. E temos também, né, a outra parte que são, que é composta pelos itinerários formativos, certo? Que também percorre aí aos três anos do novo ensino médio, tá? Então, tanto a formação geral básica, quantos itinerários, tá? Eles foram elaborados a partir das aprendizagens essenciais definidas na BNCC, tá? Eles são duas, duas partes, né, indissociáveis, tá? Meu aluno não pode querer cursar apenas a formação geral básica no ensino médio, tá? Uma complementa a outra, certo? Pode passar. Bem, então, esmiuçando aí um pouquinho mais, né, a respeito aí dessa estrutura, né, da organização do currículo do novo ensino médio. Então, dentro da formação geral básica, né, que é essa parte aí comum a todos os estudantes, nós temos as quatro áreas do conhecimento, tá? Ela é composta pelas quatro áreas do conhecimento e todos os componentes que as compõem, certo? Então, nós temos linguagens e suas tecnologias, tenho lá língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa, temos a matemática e suas tecnologias, então, a matemática, assim como a língua portuguesa, ela é componente e área do conhecimento, tá? Ciências humanas e sociais aplicadas, que eu tenho lá os componentes, história, geografia, filosofia e sociologia e, por fim, ciências da natureza e suas tecnologias, que eu tenho lá, biologia, química e física. Então, o que é importante, né, a gente frisar bem, todos os componentes, todas as áreas, né, e todos os componentes serão mantidos para a formação geral básica do novo ensino médio, tá? Todos. E eles vão ter o seu aprofundamento, né, nos itinerários formativos, que é o que a gente vai ver agora. Pode passar. Isso. Agora, para os itinerários formativos, né, como será a estrutura nos itinerários formativos? Então, nós temos aí, né, a composição dos itinerários formativos, com a carga horária de 1.350 horas, ao longo dos três anos, e eles também serão compostos pelas quatro áreas do conhecimento, tá? E também pelos componentes que os compõem. mais a formação técnica e profissional, que é no caso aí o NovoTec, tá? Bem, por que que o trabalho com os itinerários formativos, né, é um trabalho diferenciado? Nós temos aí que na formação geral básica, né, o aluno, né, trabalha com todas as habilidades essenciais, tudo que o aluno deve perpassar ao longo da educação básica. E lá, nos itinerários formativos, tá, essas mesmas áreas, esses mesmos componentes, vão fazer o aprofundamento dessa aprendizagem, tá, já vista na formação geral básica. Então, é por isso que eu reforço aqui para vocês, né, são duas partes indissociáveis, tá, uma complementa a outra. Pode passar? Bem, nós temos aí a estrutura, né, especificamente aí dos itinerários formativos, composta aí de 1.350 horas, e aí aqui os itinerários, ele subdivide-se em duas partes. Então, olha só, pessoal, o que é importante a gente ter, né, guardado aí, né, para a gente não esquecer. Ele é subdividido no aprofundamento curricular, que ele tem lá um período de 900 horas, tá, para cursar, num período de dois anos, e os componentes do Inova Educação, tá, que eu tenho lá 450 horas num período de três anos. Por que que a gente que a gente fala que o ensino médio esse ano, em 2021, a primeira série já está cursando itinerário formativo? Porque ela está fazendo essa segunda parte aí, que são os componentes do Inova, tá, as aulas diretivas, projeto de vida e tecnologia e inovação. Então, os componentes do Inova, a gente vai retomar isso mais para frente, tá, ele faz parte aí dos três anos do ensino médio. O aprofundamento curricular, ele começa, ele inicia-se a partir da segunda série do ensino médio, tá bom? Pode passar. Isso. Então, agora, um pouquinho mais, né, aprofundado aí. Então, ó, novamente, os itinerários formativos, né, ele se divide aí em duas partes. A primeira parte aí, né, eu tenho o aprofundamento curricular, né, que ele vai ser organizado por meio das quatro áreas do conhecimento, tá, ele também tem a formação técnica e profissional e tem também as áreas do conhecimento integradas, tá. Então, no aprofundamento curricular, nessa primeira parte aí, né, que é a parte flexível, a gente fala que é a parte flexível do currículo, porque é aí que o aluno vai poder optar qual aprofundamento ele vai querer, né, cursar aí, se aprofundar na segunda série e na terceira série do ensino médio, tá. Então, é nesse momento que ele vai fazer a opção se ele vai querer cursar apenas uma área do conhecimento, tá, ou a formação técnica profissional ou o trabalho aí com as áreas do conhecimento integral, tá. A segunda parte, como eu já falei para vocês, que eu tenho aí os componentes do INOV, que são as eletivas, tecnologia e inovação e projeto de vida. Essa, essa parte, né, dos itinerários perpassa nos três anos do ensino, do novo ensino médio, tá bom? Pode passar. aí, esse slide aí também eu gosto bem de passar por ele, porque eu acho que a gente, né, consegue visualizar melhor aí a questão, né, da carga horária nos três anos. Então, eu tenho lá a formação geral básica, né, de 1.800 horas, né, só que ela tem na primeira série do ensino médio 900 horas, certo? Para a segunda série do ensino médio, a formação geral básica é de 600 horas e para a terceira série é de 300 horas. Então, totalizando aí 1.800 horas. Olha só, lá na primeira série os componentes do inova, 150 horas. Então, tem lá na primeira série, segunda série também, 150 horas do componente do inova e na terceira série 150 horas do componente, dos componentes do inova educação, tá? Totalizando as 450 horas. Olha o aprofundamento, pessoal. Então, na primeira série ele não trabalha com aprofundamento curricular, tá? Ele faz a escolha desse aprofundamento na primeira série para cursar na segunda série e na terceira série, tá? Então, na segunda série ele tem aí 300 horas de aprofundamento curricular, certo? E na terceira série 600 horas do aprofundamento curricular. Então, é na segunda e na terceira que ele vai fazer, vai cursar, né, as unidades curriculares que a gente também vai chamar, tá? Então, ele vai se aprofundar na segunda e na terceira série. Pode passar? isso. Bem, aí nós colocamos para vocês, né, como sendo importante, que é onde você encontra todo o material, né, que todo mundo aqui se baseou, tá? Para poder preparar essa TPC para vocês. Então, nós temos lá o currículo paulista. Esse documento, esse PPT, ele já está com o link pronto. Então, quando você coloca ele no modo apresentação, você clica, você já tem acesso ao documento, tá? Então, essa é para a etapa do ensino médio, os materiais sobre o novo currículo do ensino médio. Temos também as formações anteriores, né, que já aconteceram aí sobre o novo ensino médio e tem também sobre as perguntas frequentes, tá? É um documento aí com perguntas frequentes, bastante esclarecedor esse documento, tá bom? Pode passar, isso. Aí também, né, nesse slide, a gente deixa aí para vocês as referências bibliográficas. Pode passar. Isso. Deixamos aí também nesse slide, né, a avaliação da nossa ATPC ou pelo QR Code ou pelo link. Nós vamos também depois encaminhar, né, aos PCs aí esse link para vocês estarem fazendo, realizando essa avaliação dessa nossa ATPC formativa, tá? Só lembrando que é muito importante essa avaliação, esse retorno de vocês, tá? Que é onde a gente aí pode se basear e pensar para as próximas ATPCs, tá bom, pessoal? Isso. E, para encerrar, né, eu deixo aí, né, nós pensamos aí, a equipe pensou nessa frase do pedagogo, do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, né, que fala que o fundamental é acreditar sempre no potencial criador e na força transformadora dos jovens. Então, a Vanessa iniciou com uma frase, né, falando lá a respeito dos alunos do ensino médio, né, os que entram, os que ficam, e aqui nós estamos falando o que é o fundamental, né, o que nós precisamos ter aí como fundamental, sempre acreditar, né, no potencial dos nossos alunos, dos nossos jovens, tá bom? Pessoal, aqui eu encerro a nossa formação, a nossa TPC, gostaria de passar a palavra aí para a Nelena, não sei se vai... Oi, Ana, só agradecer a todos mais uma vez, e lembrando que no chat, tanto do YouTube como aqui no Teams, tem o link da avaliação, que é geradora, né, do nosso, da nossa lista de presença também, tá bom? Agradecer a todos, agradecer aos PCMPs, ao Núcleo Pedagógico, um bom dia, uma boa tarde, se cuidem. Boa tarde, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Um beijo, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.